Fala galerinha, beleza? Bruno da Infint aqui. Hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês a respeito de carregamento de baterias durante a utilização do som. Antes de eu continuar, eu já peço pra você, já se inscreve, deixa seu joinha, cara, deixa seu joinha. Pessoal, me indiga joinha, o que é isso, galera? Conteúdo gratuito, dá um joinha aí só pra fortalecer pra gente. E já não se esquece também de se inscrever no nosso canal. E vamos ao tema do vídeo. Marco Vale, o que você acha? Dá pra gente recarregar a bateria ao mesmo tempo que o som tá tocando? Rapaz, no meu pensamento eu acho que não tem jeito não. Não tem jeito? E você, o que você acha? Comenta aí, é pra comentar, comenta, comenta. Tem como, não tem como, comenta aí o que você acha antes da gente prosseguir pra explicação. Já comentou? Então vou dar um tempinho, comenta aí e beleza, vamos lá. Cara, quero começar o vídeo mandando um salve aqui pro meu amigo Eduardo Aquino, tá? Vou deixar um card aqui com o canal dele. O cara é especialista em baterias, em energia solar e a gente comenta muito a respeito disso com relação a carregar e utilizar a bateria ao mesmo tempo. Será que tem como? Será que não tem? O que que acontece, né? Então, antes da gente continuar, eu tenho que explicar pra vocês que a carga da bateria, ela é feita em três estágios. São eles, corrente constante, que geralmente é 10% da capacidade nominal da bateria em C20, né? Então, a capacidade nominal dessa bateria aqui é 60 amperes. 10% dessa capacidade seria 6 amperes. Então, eu fico com uma corrente constante de 6 amperes, até que a tensão atinja por volta de 14.4. Dependendo do manual da bateria, às vezes é um pouco mais, 14.8, principalmente bateria estacionária, que às vezes chega até 15.5 volts. Esse é o período da corrente constante, né? Primeiro estágio. Depois a gente vai pro estágio 2. Qual que é o estágio 2? Tensão constante. Você elevou gradativamente a tensão mantendo aquela corrente constante. Chegou num determinado ponto, por exemplo, chegou a 14.4 volts, eu tenho que manter essa tensão constante por pelo menos 3 horas. Porque aí eu vou garantir que a densidade do eletrólito da minha bateria fique boa. Isso é, que ela fique plenamente carregada de fato, e não apenas uma falsa carga. E o terceiro estágio é quando a bateria cai ali pra flutuação. Então a fonte derruba a tensão pra aproximadamente 13.8, tá? E ali se mantém na flutuação. Ali a bateria pode ficar por dias, semanas, meses, naquela tensão que ela não vai se danificar. Tá bom? Então, dito isso, eu tive que explicar a respeito dos estágios de carga, pra agora a gente ir pra questão do som. Como que a gente poderia carregar uma bateria utilizando o som ao mesmo tempo? Chegou lá, pô, não deu tempo, você esqueceu de carregar a bateria pra ir pro evento, ou pra ligar pra um churrasco, e vai ligar do mesmo jeito, vai só ligar a fonte e pôr o som pra tocar. Funciona? Funciona. Funciona? É recomendado? O que você acha, Marco Vale? O que você acha inscrito? Ah, não sei não, hein? E o inscrito, o que ele acha? Comenta aí. Acha que é recomendado? Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Primeiro que pra você conseguir carregar a sua bateria enquanto utiliza o som, você precisa ter uma fonte sobredimensionada. O que é uma fonte sobredimensionada? É aquela que está além da capacidade do que o seu som precisa. Por exemplo, eu tenho um amplificador de 3.000 watts, um de 400 watts, eu somo a potência dos dois, geralmente eu pego só como base a potência do amplificador de grave e médio grave. Vamos imaginar que o de 400 lá é só pra médio e agudo, vamos pegar só o do grave. Eu tenho a potência do amplificador 3.000, pra eu chegar na minha fonte necessária, eu divido aquela potência por 20. Então tem lá, 3.000 dividido por 20, eu tenho uma fonte então de 150 amperes. Essa seria a mínima necessária pra tocar o meu som sem o auxílio de baterias. Então, o meu som, se eu tivesse um som com amplificador de 3.000, uma fonte de 150, o meu som já consumiria basicamente tudo que a minha fonte tem a oferecer. Beleza? Então não daria pra eu carregar uma bateria simultaneamente. Até daria se eu ligasse num volume baixo, mas tocando em plena capacidade do amplificador, não daria. Agora é que tá o pulo do gato. Se a gente colocasse uma fonte, por exemplo, de 200, sobrando ali 50 amperes, daria pra carregar até um banco de baterias bem robusto. Não só uma baterinha de 60 amperes, né? Mas a gente tem um problema. Como que a gente vai garantir que vai ficar na corrente constante, depois segurar na tensão constante e depois derrubar pra flutuação? Simplesmente não tem jeito. Porque a fonte, ora, vai tá tendo uma requisição grande, vai tá mandando muito mais energia, e a hora que o som parar de sugar aquela requisição, ela vai tá jogando toda aquela energia na bateria. Ou seja, em vez de tá carregando a bateria com uma corrente constante de 10% da capacidade nominal dela, ora vai tá jogando 100 amperes numa burdoada pra bateria, outra hora vai tá jogando 50 amperes, outra hora 30 amperes. E, cara, todas essas burdoadas na bateria vão fazer com que a vida útil da sua bateria diminua. Então, não é recomendado recarregar a bateria enquanto o som estiver ligado. Qual que é a minha recomendação, então? Um dia antes de você utilizar o som, né? Na verdade, a minha recomendação é você sempre manter suas baterias carregadas. Logo após que você descarregou a bateria, você vai lá e deixa ela carregando bonitinha pra você prolongar a vida útil dela e não promover condições que favorecem a sulfatação, que é uma deterioração precoce das placas da bateria. Você sabia disso, Marco? Eu sabia, cara. A bateria você não pode deixar descarregada, você não pode guardar ela descarregada. Usou, foi pra um evento onde não tinha como ligar a fonte, usou a bateria, já carrega logo em seguida. Mas, 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 se caso, por você ainda não saber dessa informação, você deixa a sua bateria descarregada, então, antes de você utilizar no outro dia, você vai lá e joga uma carga nela, belezinha, respeitando os estágios, deixa ela lá por pelo menos umas 24 horas carregando, aí sim, durante o evento, se possível, utilizar a fonte, porque aí a bateria vai sempre se manter carregada e depois do evento já vai estar carregada, né? Agora, ah, não teve como, descarregou a bateria. Voltando aqui mais uma vez, chegou em casa, já carrega a bateria, já deixa o banco seu de baterias, sempre carregadinho pra você prolongar a vida útil do seu banco. Tem alguma dúvida, Marco Valle? Não. Ah, depois do vídeo, gente, o Marco Valle é mestre em fazer isso, depois do vídeo, ele pergunta alguma coisa. Não tem mesmo? Não tem, não. Então, a gente vai ficando por aqui, galera. Aquele abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado da explicação e até a próxima! Tchau!